Eu estava até de férias e o presidente de um dos comitês lá em relação à antiga Iugoslávia, comitê do Conselho de Segurança sobre a antiga Iugoslávia, tinha que ser substituído e o embaixador do Japão me liga, como embaixador do Brasil, dizendo que ele queria que o Brasil assumisse a presidência daquele conselho e eu perguntei, mas por quê? Por que o Brasil? Qual a razão? E ele diz assim, não, porque o Brasil é o único país que a Rússia e os Estados Unidos aceitam. Então você veja a credibilidade que o Brasil tinha por agir com independência e com seriedade. A própria política externa, altiva e ativa, eu não acho que foi uma ruptura. Eu querendo, digamos assim, se eu for valorizar, eu tenho que valorizar, evidentemente, eu vejo um salto qualitativo. É como a quantidade ou a intensidade, no caso, afeta a qualidade. Mas nós não vemos com os princípios. Essa respeitabilidade que eu via, que o Brasil tinha, o que eu achava? Por que eu usei a expressão ativa e altiva? Por quê? Porque eu achava que o Brasil, em geral, eu não via grande problema com a política externa brasileira. A questão era de intensidade. E a questão era de você não ter medo de levar adiante as suas posições. Porque o que me incomodava um pouco, às vezes, como embaixador, tanto na ONU quanto em Genebra, era, às vezes, eu recebia uma instrução que dizia assim, não, você pode ir nessa linha. Não seja muito protagônico. Que eu não gostava. Para quê? Por que não ser protagônico? Para não criar com os Estados Unidos ou com a União Europeia. Enfim, havia um pouco essa timidez na política externa brasileira que eu achava que contrastava com a capacidade do país. E uma coisa que me impressionou muito foi um artigo do Jorge Castanheda, dizendo que o Brasil é um time que está jogando abaixo da sua liga. Por que o Brasil não vai jogar, se não na primeiríssima liga, já que a gente não tem bomba atômica, não tem, mas pelo menos ali na primeira, não na superprime, mas na primeira. Por que não? O Brasil podia. E acho que essa, então, essa é a minha sensação. Por isso o nome de política ativa e altiva. Quer dizer, que nós não iríamos nos deter por temor, mas a gente sentia que podia ir um pouco mais. O Brasil poderia ter uma atitude mais forte, mais firme. O Brasil pode ter uma atitude mais forte, mais firme.